E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô começando um vídeo aqui um pouco curioso, tá ligado? Tipo assim, eu tô começando um dia meu aqui, eu vou levar vocês junto comigo, tipo um daily vlog, né? E a primeira coisa que eu tenho que ver aqui na minha vida, mano, é a respeito dessa chave aqui, a chave do corvetão. Mano, corvetão tá aqui, tá ligado? Só que temos um porém, olha aqui, ó, olha aqui, tô apertando a chave e tipo assim, não tá acontecendo absolutamente nada. Na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Estragou o carro, tá ligado? Só que eu pensei, falei, mano, esse controle aqui é um controle de presença, essa chavita aqui, ó, ela é de presença, sabe? E ela vai uma bateria, mano, ela vai uma bateria, só que eu ainda consigo ligar o carro, pelo menos eu acho. E essa bateria dá pra gente trocar e eu quero ver como que a gente vai fazer isso. Vamos tentar abrir aqui, ó, pra abrir, beleza. Ó, a gente vai começar a dar uns pau aqui, ó, e não reconhecer a chave, sabe? Ó, vamos ver se vai reconhecer a chave. A chave tá aqui, ó, ó, apareceu ali, ó. No Remote Detected, mano, vamos enfiar a chave aqui no lugarzinho dela, vamos tentar dar uma partida, vamos ver se... Ó, conheceu, conheceu, beleza. E eu não preciso me preocupar pela seguinte coisa, eu já aluguei um Corvette igual esse aqui lá nos Estados Unidos e eu perdi a chave dele, tá ligado? Eu perdi a chave dele, eu tive que pagar, eu acho que 400 dólares pela chave. E eu sei que esse carro aqui, depois que você ligou, se você perder a chave, ele continua ligado. Porém, na hora que você for tentar ligar de novo, não vai dar certo. Então eu acredito que dá pra chegar lá onde que eu vou mexer nesse controle, porque eu acho que eu tenho que trocar uma pilha ali. Então desligar o carro no meio da rua não vai, pelo menos isso, né? Vamos deixar ele dar uma esquentadinha, né, mano? Porque ele tá bem friozinho e vamos lá. Mano, vou aproveitar e vou passar aqui no posto, tá um abastecido, galera. Porque, olha ali, ó, dá pra andar mais 39 km do jeito que eu tô aqui. Só que, se eu der umas aceleradinhas mais fortes aqui, mano, essa gasolina vai embora, tá ligado? Então, vou colocar aqui um gás. Duas horas depois... O cara aí que vai me ajudar aqui com o controlinho. O que você tava falando aí pra mim aqui agora? Pô, emagreceu pra caralho. Você viu, véi? É, meu, tá num projeto fitness aqui. A gente tá desde o começo com você, né? Então a gente tá vendo você todo, de repente. Vou falar pra você, véi. Você me incentivou, tá? Você já tava metendo uma dietinha aí, ô, Denis? Ah, vou começar, hein? Você me incentivou. Senta, né? Ó. Como é que é? Tá chegando nesse momento aqui. Você tava igual eu, ó. 16 kg, hein? Tá igual eu, né? Ó, ó, se pôr do lado aí. Ó. É, já tá parecido, né? Já tá parecido, né, galera? Vocês tá vendo, né? O projetinho de academia, ó, tá dando resultado. Meus amigos tá tudo reparando. E essa chave aí, ô, Denis? Você viu que bugou? Eu vou jogar na mão do Disney ali. É, a bateria dela troca? Como que é isso aí? Troca de carregável? Troca não, é pilha. É, então vamos dar um jeito nisso aí, né? Aí, rapaziada, a chavinha aí, ó. Tem um cotoco ali dentro ali. É. E ali dentro ali que fica o chip dela, fica o negócio, né? Eu não chego mais direito de pé. A oficina aí, ó. Só nave, mano. Corveteira, T1ABM, S63. Aí, rapaziada, trocamos aqui. Ó a pilha que vai aqui no negócio, mano. Essa pilha vai aqui dentro, velho. Ih, queria agradecer o pessoal da Team Service aí pelo apoio. Vou deixar aqui o Instagram deles. Segue eles lá, mano. Que eles ajudam sempre com o Corvetão aqui. Sempre com meus carros, né? Na verdade. Trocamos a bateriazinha aqui da pilha do controle. Vamos ligar aqui o trem, né? Aê. Massa, velho. Denis, ó. Obrigado, hein? Ô, qualquer dia a gente tem que dar um acelera lá no autódromo, hein? Bora? Bora. Bora? Eu vou mexer o moio pra nós, hein? Dar um rolê. Isso aqui pode ser uma das próximas, né, Denis? Do canal, hein? O que você acha? Ó. Interna aqui, marrom. Mano, que BMW bonita, hein, velho? Linda. Quem sabe um Evoque, né? O que você está aprontando aqui nesse carro? Ah, esse carro aqui está com problema de mensagem de câmbio, luz queimada, luz de injeção acesa. Até já trocou as peças e você está finalizando aqui. E tira essa paradinha aqui, o software da NASA? Isso. É, na verdade, esse aqui é um programa que a mesma Land Rover usa. Uau. Original, mesmo que a Land Rover usa, a gente usa. Mesmo software. Mesma coisa. BMW também usa o mesmo da BMW. E aí, Daniel? Land Rover. E boa. Mano, a gente está bem acompanhada aqui. O cara está equipado, hein, mano? Mas obrigado mesmo. Eu vou indo nessa aqui. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Precisou. Ficou bom, hein? As rodas? Curtiu, né? Vai curtir o seu jeito. Hã? Não sei não, velho. Ele curtiu mais meu shape, galera. O que está causando mais meu shape ou o Corvette? Não sei, não sei, não sei, velho. Valeu, Denis. Parabéns, hein, Marcos? Nós. Olha lá. Arriba. Arriba, arriba. Aí, agora sim, craveteira. Chavezinha no jeito. Salve um pouco disso. Sela. Dá até um eco lá dentro. Bora lá. Já resolvi o B.O.zinho do Corvette. Só que agora, galera, eu preciso resolver outro B.O. Só que esse outro B.O. é na minha vida, tá ligado? Vocês lembram aí que eu andei tendo problemas sérios com o meu vizinho, né? Meu vizinho andou vindo aqui em casa, aprontando, causando confusão. Só que eu ainda não descobri onde que é a casa dele. E hoje eu tive a seguinte ideia, tá ligado? Eu pensei, falei, mano, eu acho que eu consigo encontrar a casa dele. Porém, eu vou precisar da ajuda aqui, ó, do meu queridinho drone, mano. Eu tenho esse dronezinho aqui, malandro. E eu vou pedir ajuda pra ele, né? Vou até colocar ele aqui, ó, no meio da pista de recolagem. A pista de recolagem vai ser aqui, ó. No meio da cama elástica. E vamos sair daqui de casa com ele. Vamos ver se a gente encontra onde que o vizinho mora, mano. Porque eu não descobri ainda e eu tô curioso pra saber aonde que esse cara mora. Gente, só lembrando, você que não tem uma camiseta dessa ou um boné do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre aqui no meu site e garante aqui sua camiseta, seu boné ou a sua blusa. Agora, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos decolar a voa aqui e, seja o que Deus quiser, vamos ver se a gente encontra a casa dele. Porque eu preciso bater lá na porta da casa dele pra gente ter uma conversinha, né? Porque o que ele andou fazendo aqui em casa não vai ficar por isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos levantar ele. Ó, galera, o dronezinho tá de pé. Vamos dar uma levantada nele aqui, ó. Pra vocês verem. Isso aqui é a minha casa, né, mano? Ó, que legal. Ah, é, isso aqui é a minha casa. Vou colocar o drone pra ficar lá. Ó. Dá uma viradinha aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que essa aqui é a minha casa, tá ligado? Ó. Ó a minha casa aí, rapaziada. Olha lá. Tá eu ali, eu e o câmera. Sua alegria, né? Mas, vamos ao que interessa. Vamos atrás da casa do vizinho, mano. Vamos sair aqui de casa e vamos ver o que que a gente encontra, né? Vamos ir pra uma região aqui, galera. Vamos descobrir mais ou menos o que que tem por aqui, tá ligado? Porque eu quero ver se eu encontro ele na rua, sabe? Vocês estão vendo a imagem aí da rua. Quero ver se eu encontro ele na rua, mano. Não sei se é possível, sabe? Mas a gente tem que dar uma volta aqui no bairro pra pegar e acabar descobrindo, tá ligado? Tô vendo que tem bastante telhado, mano. Vai ser um pouco complicado aí de encontrar assim, olhando por cima, né? Mas, vamos andando aqui. O que mais que tem por aqui? Ó, essa rua aqui pode ser uma das ruas que ele mora, mano. Porque eu já vi ele andando aqui nessa rua, mano. Essa rua aqui, galera. A rua que tem bastante carro e tal, né? Eu não sei, mano. Talvez poderia ser, sabe? Vamos ter que dar uma erguidinha no drone aqui, galera. Por causa do sinal da antena. Mano, onde será que é? Ali, ó. Tem o prédio ali, que é o prédio que a vizinha morava. Parece que a vizinha mudou, tá, galera? Ela não tá mais morando aqui perto, mano. Às vezes ela morava pertinho. Mano, cadê, velho? Por onde será que vai estar a casa desse cara? Vamos aqui nesse lado aqui, ó. Vamos por aqui assim. Pode ser que esteja por aqui, né, mano? Ele tem que olhar. Vamos olhando aqui, ó. Vamos ver. Vamos descendo arrasante aqui, ó, nessa rua, mano. Essa rua aqui tá bem suspeita. Pode ser essa rua. Vamos tá com isso ali. Será que pode ser aqui, galera? Eu acho que pode, mano. Tem uma grande chance de ser aqui, velho. Vamos ver. Vou pegar a casa aqui. Não tem nada a ver. Cuidado, mano, não batendo esse coqueiro aqui, né, mano? Pau coqueiro, ó. Vamos ver por aqui. O que é aqui, mano? Não, acho que aqui eu tô indo pro lado errado, hein, velho. Eu tô indo pro lado errado aqui, né, mano? Mano, qual será que é a casa dele, hein, velho? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui pra casa. Pra nós pegar e ir pra outro rumo, tá ligado? Porque eu fui pra trás. Então, vamos voltar ele aqui pra esse lado aqui. Já já ele vai passar aqui igual um jato, mano. Vocês ficam vendo. Vai passar. Ó, galera, vamos rodar pra outro lado aqui. Mano, tem uma rua aqui que, se eu não me engano, eu já vi ele, velho. Vamos descer aqui o drone. Tem que descer o drone. Descer o drone que é a parte mais difícil, mano. Porque tem grande risco aí dele cair, sabe? Eu lembro que eu tinha visto ele andar nessa rua aqui um dia, mano. Principalmente no dia que ele veio conversar comigo, sabe? Eu lembro que eu tinha visto ele aqui nessa rua, galera. Ó, vamos dar uma andadinha aqui. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade do drone, que ele tá muito veloz, tá muito feroz. E eu acho que pode ser essa rua a rua dele, mano. Não sei não, hein. Será? Eu acho que pode ser, mano. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Tem várias casas. Tá ligado? Tem uma praça. Fui nessa praça. Tipo um campinho ali, ó. Tá. Mas, porém, mano, é que eu não tô achando a casa dele. Quero saber onde que é a casa dele, sabe? É o mais importante pra mim aqui nesse vídeo, galera. É descobrir aonde que é a casa dele. Ô, Jack, por que você tá bravo aí, cachorro? O cachorro vem aqui do nada e fica bravo, mano. Vamos continuar dando uma volta aqui, galera? Porque, mano, eu tô sentindo que a gente tá indo bem, sabe? Tô sentindo que a gente tá indo bem. Só que tem que dar uma olhada com calma. Aqui é casa. Aqui estão as casas. Ó, tamo indo de lado aqui, mano. Meu medo é só bater em alguma coisa. Qual que pode ser a casa dele, hein, mano? Eu tô desconfiado, tipo assim, entre uma dessas quatro casas aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá dando pra ver, né? Eu tô desconfiado nessas quatro casas. Tem uma aqui, uma aqui. Ó, outra aqui. Aqui, aqui. Né? Tem essas quatro. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar o drone aqui pra casa e vamos dar uma analisada nessas imagens. Porque alguma delas é a casa do vizinho. É verdade. Tô bem curioso pra descobrir qual dessas casas é, mas, galera, não deu pra concluir nada, tipo, andando de drone. Eu acho que o melhor plano pra descobrir vai ser de outra forma, que eu não posso falar aqui no vídeo, porque senão o nosso cliente manicure vai estar assistindo e ele pode ver e ele pode saber o que que eu vou tramar. Então, vocês se preparam aí que eu vou tentar dar um jeitinho de descobrir aonde que é a casa dele. E aí, mano, o bicho vai pegar. Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Meu Instagram é esse daqui, ó, Mike Moraes. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho